Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma saladinha de macarrão com sardinha bem nutritiva e saborosa. E já vou pedir para vocês clicar aqui no gostei, deixar o seu joinha aqui para mim. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, já vai compartilhando aí nas redes sociais, tá bom? Vamos aos ingredientes. Então pessoal, para a nossa receita, da nossa salada, nós vamos precisar de meio pacote de macarrão curto, tá bom? Qualquer um curto aí que vocês quiserem. Uma latinha de sardinha, você pode usar atum, se você não gostar. Eu vou usar uma latinha só, porque eu vou usar 250 gramas de macarrão, mas também você pode pôr mais, se você gosta de um sabor mais intenso, tá bom? Uma cenoura ralada, ervilha a gosto, a gosto, né? Não é a gosto. Mussarela também, a vontade, aqui eu tenho 150 gramas, azeitona 100 gramas, meia cebola picadinha, dois tomates, pimenta, azeite e suco de um limão. Agora eu vou levar o macarrão para cozinhar com óleo, vou colocar óleo na água e cozinhar ele ao dente, tá bom? Vou pôr lá, quando estiver cozido eu já volto aí com vocês, tá bom? Em té. Também pessoal, vou colocar sal na água, tá bom? Do cozimento. Então, aí, já coloquei o óleo, um fio de óleo na água e sal, tá bom? Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa, tem pessoas que perguntam para mim qual a marca da minha panela. Eu uso essa panela aqui, tá? Essa aqui é a Tramontina, só que eu não lembro o modelo dela, tá bom? E também tem a outra que é uma brinox, tá bom? De cerâmica. E a outra Tramontina também, que é de... é... como é que fala? Eu não lembro agora. Teflon, eu acho que é, né? Aquela nova que tem aí no canal aí, que eu tenho um vídeo dela, tá bom? Essa daqui eu não lembro mais o modelo, como chama, tá bom? Essa daqui. Ela vem com jogo com panela de pressão também, tá? Paguei 259 no Magazine Luiza. Então, já cozinhou o nosso macarrão, escorri, lavei ele bem até ele dar uma boa resfriada, tá bom? Não é muita salada, tá bom, pessoal? Mas, se você quiser fazer mais, pode fazer. Então, vou colocar a cenoura raladinha aqui. Agora, nós vamos temperar. Vamos pôr a azeitona. A ervilha, que eu lavei, tá bom? Tomate. Cebola. Se você não gosta, não precisa. Vou tirar essa daqui, que tá muito grande, né? Eita! Queijo, mussarela. E vamos colocar a nossa sardinha. Aí, não vamos quebrar ela aqui, assim, ó. E vamos colocar aqui. Só coloquei um pouquinho, só do olhinho dela, tá? Não precisa pôr muito, não. Aí, vamos colocar cebolinha. Só tem cebolinha hoje, não tem a salsa. Aí, já vamos espremer meio limão, suco de meio limão. Já tem uma salada de macarronese, né, no canal. Essa aqui, já é sem a maionese. Tem gente que não gosta de usar maionese na salada. Pessoal, vocês já deixaram um joinha aí para mim, hein? Hein? Ó, azeite a gosto. Daí, como eu coloquei já sal na nossa água do cozimento do macarrão, nós vamos colocar um pouco só de sal. Aqui, eu tô usando tempero completo. Se precisar, a gente coloca mais. Agora, vamos misturar bem aqui a nossa saladinha. Coloquei a outra metade do limão também, tá? Coloquei mais um pouquinho de sal e vamos misturar de novo nossa salada. Prontinho, pessoal, ó. Que maravilha! Agora, eu vou colocar num refratário e provar para vocês. É uma salada simples. Lembrando que você pode pôr milho, tá? Outros legumes, tá? A seleta, que vocês gostarem aqui. Eu coloquei somente esses ingredientes porque é o que a minha família gosta. Uma salada bem refrescante para esse calor, né? Então, espera aí que eu já volto. Prontinho, pessoal! Olha a nossa salada refrescante maravilhosa! Já deixei um pouquinho aqui separado para eu provar para vocês. O que vocês acharam, hein, pessoal? Tá jóia? Então, vamos experimentar? Aqui está a nossa saladinha. Um pouquinho para experimentar experimentar para vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receitinha de ouro dessa salada super... fica super crocante e bem refrescante, tá bom? Então, não deixe de curtir a página no Facebook, o grupo. Siga a gente também no Instagram. Beijos! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, pessoal! Fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.